E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, Ribaslo HD, se inscreva no canal, ative o CD, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, ABCs, agradeço você de coração, pelo apoio, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, rapazadinha, é isso, tamo junto, então bora lá reagir que já tô fazendo, hora de mais. E aí pessoal, bem aleatório, obrigada. Claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade Ei, no meu primeiro ano a rosa Cê sabe muito bem, mano, cê não me troza Cheguei e tô saindo fora nessa sessão Tô expirando cada bolinha de campeão Ei, tô nesse totalitinho Cê sabe que quando eu vivo, mando a totalitinho Cabeça de baixo, pode esquecer Cê só tá puto porque é leve Pega mais mina que você Ei, eu tô aqui de Alopra Sabe muito bem que essa fita vai comprar Mano, cê não honra no pang Conheça o seu azul e você deixou numa poça de sangue Ei, sabe que sua casa cai É isso mesmo, cê aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio Tô trapa no trap Mata o cante que não é MC Vem comigo que é moleque Eu te ensino como se faz um free Pois é, faz é rap Sabe, cê tá na demanda Você não vai eles interstellar O rei do mar não ganha do rei de Alcântara 3, 2, 1 Rima Fala aqui, só que um patifaria Essas suas rimas aí Qualquer patifaria Mas tá tudo bem Cê ligado que nem seu gol Cante no gol Seu miro é poupou Agora meu mano eu vou te ensinando a fazer plow Qualquer patifaria Rima avançada Ele mandou poesia Desculpa amigo, cê não se compare Nem na sua modália Cê é melhor Trocadilho, eu sou mais jafari Então rima com ele Qual é a sua rima de canção infantil Cê acha que avança? Não, Ana Rosa Só esse infantil me cansa Aê, cê tá de brincadeira? Faço RAP Porque o jafari Eu já aposentei Adivinha, o próximo é você Não faz nada Eu já sei o que Eu já sei o que Eu já sei o que Eu sou MC Vou rima com o jafari E eu vou mandar RB Até porque o jafari Dá mais trabalho que você Então por que você tá se matando? Eu acho que no verso você tá panguando Sua mentalidade é burra Prepotente Achou que eu tava ultrapassado E tá tomando uma surra Depois de minha cima Que é clichê? Ultrapassado toma um surro Olha que viva o foda RAP Mas eu vou te explicar um bagulho Cê não entende que eu mando RAP Minha capacidade independente da idade Eu sou mais homem que você O nível aumento Mais homem do que eu? Fala isso pros dois filhos que eu sustento O, 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 o Eu gosto de se situa Faz muito tempo, otário, que eu ando por essas ruas Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou de Star Wars, fácil de mim improvisada Cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada O, 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 o eu fui você, do puto de Paris quando rimou a imprime, cê quer copiar o fã dos outros, se fudeu, eu trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu, eu, mas calma, trouxe a Michigan, rao pao pao pao, porque eu trouxe a minigun, aí chegou, mas você não entendeu, calma, aqui tem mais uma rima, quem manda aqui é eu, parabéns pra você, você trouxe a minigun, eu também trouxe um mai, você é John Lennon, e eu um fã, drop meu beat, cê tá certo, eu trouxe o tubarão, um beat muito certo, sabadão, volto pra casa, tranquilão, é que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão, isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão, sou um cachorro, comi ela pela falta da ração, você acha que é bom, só porque cê faz o fã, cadê o puto de Paris, eu trouxe o Magoque no show? Rima! Chacante, eu não sou esses caras, aqui nessa sina, não quero saber de onde vem, sou o maior campeão, se tem ou não tem disciplina, tudo que eu quero é que aprenda, enquanto sua plateia ensina, e por isso o que eu quero é não falar de passada, apenas trocação de rima. Para de balela, isso é a zoete, pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite. Então, melhor você não começar, porque eu quero a glória, e se eu golei no Ana Rosa depois de alguns anos, é pra sair com a vitória. Então saia com a vitória, porque você não entende, meu mano, que você só vive de falsa glória, você vive só de falsa história, não entende por isso que você vai perder, eu ganho moralmente, se você quiser eu dou a folhinha pra você. Presta atenção, que esse verso eu já pisco, você acha que eu preciso da sua ajuda, minha folhinha eu mesmo conquisto, você tá de brincadeira, eu tô na minha, me dá papo de MC, não de jurado, sério mano, sem ladainha. Mano, você não entende, por isso agora eu sou um návio sem cais, eu não sou jurado, eu sou MC, não movo minha mão, só minhas cordas vocais, você vai ter que... Acabei com a sua sorte, eu não sou jurado, você que contra mim tá jurado de morte. Não, você é o Zeruela, tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas. Você sabe que eu vou avante, acorda guri, você tá perdendo pro cante. Me belisquei e aí acordei, por isso que hoje em dia eu só sei que o bicho parou e eu sei que nada sei, você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante, só lápis pra eu morrer comigo mesmo e nunca pro cante. Paro pro cante, faço improvisação, o beat parou. Calma, o próximo é seu coração, vai. Só que eu vou avante, esquece o cardíaco, hoje o ataque é do cante. O coração parou, isso pode crer, mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater, assim como esse beat, você não entende, por isso que vai cair. Não é que o beat parou, ele tem silêncio pra conseguir me ouvir. Da hora, da hora, só bora, hein? Guri versus cante. Vai deixando o like e se inscrevendo no canal, hein? Bora. Ele parou pra te ouvir porque sua adquição é uma bosta. Ae! Tá ligado, meu mano, que eu vou avante. Agora ele parou também, a diferença é que o beat é fã do cante. É fato, mano. Renanzinho já levou o prêmio, dessa premiação toda ele vai esbanjar. Ganhou o ranking, mas eu faço questão de lutar até o último minuto, porque eu nunca vou me acovardar. Você não vai se acovardar, e por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo. A premiação dele foi maçã, sua premiação hoje é perder pro seu amigo. Não! Não vai perder pro meu amigo, meu parceiro, você é mais do que irmão e eu não vou perder. Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro, que faz valer o bagulho que é de sangue. Não é à toa que eu disputo o fim do ranking. Tem primeiro, segundo e também tem terceiros, terceiros assistindo a derrota do meu parceiro. Aí, cê tá entendendo, eu sou fuzileiro, infelizmente na minha mira cê foi o primeiro. Não, nada a ver, eu vou fazer um verso mais ligeiro, bem mais verdadeiro, porque eu sou cabreiro. Então não fala sobre a vida de terceiros, porque em segundos ele vira o cê morrer, e eu te amassei primeiro. Eu sou o primeiro, sim, cê é o de eu que ganhei o primeiro. Eu não quero saber da vida de segundos, porque eu só falo pra minha vida, ela vale por todo mundo. A minha vida tá virando um filme de suspense, J, você entende, nem sempre o melhor fence. Vai! Por isso não importa, cê ganha o primeiro, na segunda segura a revolta. A minha vida, minha vida é um filme de suspense, uma gão sangrando trilha sonora do adjacente. Ó que fita, eu não quero só o adjacente, eu quero te mostrar que nessa porra só ganha quem pensa. A minha vida, minha vida é um filme de suspense, uma gão sangrando trilha, e eu não quero transformar essa batalha num caso de família. Mas isso tá que virou, sabe mano que eu já leio o Aurélio, acabei de espantar minha filha, agora eu pato no meu filho mais velho. É! Sabe muito bem que esse é seu fim, você é meu filho mais velho, e seu castigo é apanhar pra mim. Lula de mim você nunca ganha, sabe truta que você já apanha, pode ter certeza da truta que cê só dá falha, será que eu sou o cara das batalhas? Ajo que não, ajo que sim, sabe que o Kati já elaborou, Apolo, ajo que você perdeu, o papai chegou. Rirou! Ok, ok, vamo pra cima certo daquele jeitão, em cima de 3, 2, 1, e vai! Ele falou que ele é o Kata, tipo, o papai chegou, já que é funk mano, Apolo, a tensão até prestou, É funk ou Chambel da Leste, sabe porquê te ignora? O papai chegou e acabou de sair fora, parou! Você tá ligado, mano, que nesse momento agora você sabe que eu já vou te matar Caso de família, ela tem Cristina Rocha, eu sou a pedra, mano, que é difícil de quebrar Daquele jeito, mano, com uma rima mais risada, tá ligado que ela é sempre bem interpretada Você matou a Levis, mas, mano, a batalha de vocês dois foi uma palhaçada Tomando uma pederatia, você tá ligado que isso é o esculacho Eu vou te mostrar como que se faz a rima e não é pensando com a cabeça de baixo Gigi, Gigi, aham, aham Três, dois, um, rima Eu vou tipo um best, beat do jeito, ah, vem comigo, mano, que eu canto, eu já vou matar Concilho que eu sustento na improvisação, você nunca vai fazer, mas que a sua obrigação Eu não vou me esquecer, e minha obrigação eu faço, espancando você Aê, olha esse pre-styling, você é o papadoc e o beat é do 8-Miley 8-Miley, eu vou bater nesse cara que não rima, não sabe desenvolver Falar do 8-Miley, agora casa com 8-Miley, eu achei o M&A do Paraguai O M&A do Paraguai sem desfile, então eu achei o Smith de Alphaville Hoje desse maluco eu vou arrancar um pedaço Falou o Will Smith, não vou fazer esse flow Tô bem comigo, vagabundo, que você não é meu pro Não, o Will Smith de Alphaville, te mato na capela Ou seja, é o Will Smith do Alfa Vela Você não faz rima, você dá goela Por isso você não atura Paga de Will Smith, mais de Carlton que sua postura Cadê esse? Eu vou fazer frio Mano, eu vou bater nesse cara no free Falei do M&A, porque eu sou hip-hop Metade é do M&A, outra metade é do Nog Só rima é ban Eu te bato em seu corpo e enterro no Damassatlan Já era Você não tem o dom Eu espanquei esse cara e ficou tudo bom Não ficou tudo bom Eu vou te bater Eu faço minha rima, chego pra desenvolver Já que eu sou o Pantera, eu vou chegar nessas linhas Que nem o Pantera roda, perampano, só na dancinha Ei, presta atenção, o rap é minha paixão Você é Pantera rosa, batalha no ano, a rosa e a rosa vai no seu caixão Olha essa Eu falei tão obsoleto, te dou um soco aí você vai ter teto preto Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano, você nunca foi um oponente É melhor do que tá de truta eternamente Você tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando o rap de no grau Você falou até de mel, mas em tela de abelha Aquela abelha é rico, menos sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano, engatire, bang, bang, bang Tipo Real Madrid do elenco do merengue Você nunca ouviu um ruteng, tang Tá ligado meu parceiro, por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim, você já fica até assustado Tá passando truta até a mão no queixo E agora eu já te decapito Não porque eu tenho um livro abrito Só livro de árbitro e eu te mato rápido Você fica pálido Até porque sou neurônio hoje eu rapito Então rápida Porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu botei o seu queixo no chão Aí já era Meu truta, você falou, sou ministro da fazenda Então me compreenda, aprenda Eu vim pra matar porque eu administro a fazenda Aí Vou acabar com esse porco Com o papo que é torto Mano, não importa Você sabe muito bem Que o papo é reto e ele não importa Sabe que isso é previsível Mano, o que eu faço é incrível Vivemos mesmo num país Debaixo a renda E MC Debaixo o nível Aí Você não desenrola Sabe muito bem Pra fazer que minha truta Você só enrola País de baixa renda Você bate o nível Paga demais, abaixa a bola A churra só tá começando Sabe, truta, que eu sou underground Você falou de convocar Então vou responder Você, mano, vou terceiro round Você falou que administra Até a fazenda Por isso eu não travo Na minha percepção Camarada, você tá errado Até porque quem administra Nunca foi um coitado Quem administra Camarada Só junta o dinheiro E nunca pôs comida No prato do escravo E o que eu disse disso Sinceramente pra mim Meu mano Você sabe muito bem Que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem Truta que você só me irrita Sim Eu administro a fazenda E hoje você vai ter Colheita maldita É vitimista Ouvir o que eu falar Rato da história Que ficaram no passado Que até hoje Esses memes tentam apagar Você tá entendendo, maluco Foi assim que acabaram Com os indígenas Por isso que eu te mato O parceiro entrando Na sua mente Como uma alienígena Você não entra na minha mente Sabe, truta, cê tá de brincadeira Na guima, você somente Sabe, meu mano Que eu tenho sua madeira Fatos do passado Que ficaram no passado Você tá de brincadeira O único fato Que tá no passado É você acabando Com a carreira Mano, agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a Fendrix Pra todo fim Teu novo recomeço Cê tá entendendo, palhaço Você tá fudido O fato dos passados Sempre na batalha Cê já ouviu os fatos desconhecidos? É Eu já do além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio É o dia que o Quinho mandou bem Cê sabe que eu tô bem, meu mano Pode ficar na revolta Então mano, começa do começo Porque pelo visto A frente eu já tô na volta Eu lembro lá do começo Da minha caminhada Onde meu fruta Eu chegava lá na batalha E mandava as imãs pesadas Onde as batalhas Não eram manipuladas E todas as batalhas Eram sorteadas Fruta Eu sempre de bem bem O mal é que não tinha Câmara filmada Mas eu era desse tempo Será que cê não se lembra? Por isso que você Mandava outra que te desmembra? Cê sabe muito bem Também lembro seu pivete O tempo que na rua Se mandava bem Mas isso acabou Quando começou a chorar na internet O que aconteceu? Então já era meu mano Aqui não me sabote Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder Vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vê se atualizar a merda do Windows Porque quando você rima Você tá chorando Acho que no seu olho O cara não se escoce O que aconteceu? Eu ganhei no ataque Cê não soube mais responder Lera o cante Bota sua aldeia Pra rimar por você Então mano Já é story Eu boto a minha história Cê só bota story Cê sabe muito bem Que aqui você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias E você bota as suas primeiras fases O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu boto as suas primeiras fases Esse que é o caminho É o mesmo do story Que esse é roubado Tipo o tigrinho Então eu tô sabendo Porque você não rima Você é outraia Eu só serve pra engerar seu fã Se na MC você é uma mentira Quero que você se foda Porque eu tô no pique Lá eu posto o tigrinho E aqui é o maceto A tigreza vip E aqui é o maceto A tigreza vip E aí Essa parada Qualquer hora que você quer É quem Eu sou a vida da manada Eu sou a vida da manada Eu sou a vida da manada Você não tem Eu vou ao caminho da vila Eu vou ao caminho da vila E eu vou ao caminho da vila Você acha que eu gosto de enganação, viu como sendo falha, realmente eu enganei você no primeiro round, você achou mesmo que eu ia tentar ganhar batalha, eu tenho certeza, eu tenho certeza, entendeu pode crer, porque só um de nós dois não tem nada a perder, esse sou eu, você entendeu, e é por isso que tua rima não é nada, você tá igualzinho o Ana Maria Braga, bate o papagaio e você é papagaiada. Eu vou fazendo tudo isso perante essa cidade, é que eu posso rima com amor, eu posso rima com ódio, não importa, pra mim nunca vai faltar vontade, e você pode fazer o que você quiser, mas para que tu nunca, se você vai tirar do pódio, é sempre assim a ironia do humano, primeiro prega o amor, ganhou, vou pregar o ódio, isso que é moda, mano, que seria o pódio, eu preguei amor, eu preguei dor, foi por amor, não foi por pódio, o amor ele tem duas faces, entendeu que a parada, você é um canca franja, falou de amor, mas eu falo de amor, eu sou de ódio, eu sou bomboso, mas eu não sou trouxa, você é um dois, você é provo, porça, não deixo pra depois, é que eu vou fazendo esse verso, eu tô desperto, e vou provar que você é feijão com arroz, você quer rimar, fala que tem duas faces, aí meu parceiro, eu vou provar que eu sou as ruas, você tá falando que você tem duas faces, essa daqui é o amor, e eu preenchi as tuas, preenchi as tuas, eu preenchi as tuas, eu preenchi as ruas, foi quando eu botei na cara e você é verdade, eu posso falar de amor, eu vou falar de ódio, o que importa é minha personalidade, lindo, quando você abre a sua boca, Sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fecha meus olhos, eu não consigo saber qual é a MC que tá rimando O meu sangue é o lindo, por isso mesmo que essa moça é prepotente, é que você fecha o olho, tudo bem, barreto, já dizia o que o olho não vê, o coração não sente, mas eu já vou provar que você tá fudido, você fala que o que importa é somente a personalidade, Hora tá feliz, outra hora que tá triste, que porra é, essa é o seu torno bipolaridade? Sim, sim, ei, isso é um transtorno de bipolaridade, que me deu sair da minha rua e abre minha boca e entra a porlinha nessa cidade, essa que é parada, O que o olho vê, o coração não sente, pode clá, então abre o olho pra ver o barro rimar, que quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar. O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia que você mandou? Que pena, que era a palavra da um vento? Ah, você tem que ver o que você fala, meu irmão, por isso que a minha rima anda em coração, porque você é prepotente e a sua rima preenche coração, a minha preenche a mente. Eu já falei que você é um inseto, e é por isso mesmo que você ficou no concreto, joguei palavras ao vento, aqui o bicho faz curva, só que se fodeu, o papo é reto, Essa é a minha parada, entendo a quebrada, é o poder da palavra, não o meu estilo, o meu estilo é fazer minha rima, é falar de ódio ou falar de um vídeo e no final natal lino. Brrrrrrrr! Eu te mato, hoje eu sou rude, olha que engraçado te batido, Ana Rosa, isso daqui vai ser um reblezinho da juventude Você falou de rosa, da minha frente desaparece, duta, pode plantar essa semente, aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito, camarada, por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que você é titular, a tal quebra sua perna, eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato, mano, por isso que eu sigo sem caô Você não é titular, você se titulou, por isso o cuzão agora alguém eu te cobrou Porque minha rima é a lança do meu piano, e hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo Ele vem falar que seu cristalinho é concreto, olha a cara do playboy que nunca carregou o tijolo E aí vai logo, mas eu já te piso, é daquela forma que eu te finalizo Hoje eu concretizo, meu objetivo, essa batalha é impossível de cessar em vivo Até porque você falou que é jogador, na minha percepção você tá de brincadeira Pode ter um chutão, um ameão e a caneleira, se o senhor vai passar, o senhor vai pagar a sua peneira Boa, boa, tá deixando o like e se inscrevendo, rapaziada, bora, bora Lino vs. Levinsky Que legalidade, não adianta estar desviando Por isso que eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual o seu speed flow Porque você vai sair daqui rapidinho A gente vai sair rapidinho Mas calma que eu demonstro talento Enquanto eu saio rapidinho O seu talento tá lento Então você calma, você falou de arma Só que aqui olho, puta nariz Realmente eu vou falar sniper, é headshot, é acertei de injusti Oi, tudo bem, nessa daqui que é a função Eu tô lendo, só que você sabe que agora eu mostro improvisação Esse é o defeito dessa nova geração Não importa a velocidade, siga a minha direção Nossa, só que hoje é banal De novo, de novo argumento do marechal Não tenho direção, só que hoje eu sou esperto Tá fudida, tá perdida, na sua frente o papo reto É o papo reto, tudo bem, mas a rima é turba Papo reto, deixa o contrato, eu vou te dar o jogo e a sua cara vai na curva Não vai entender, meu parceiro, por isso que agora já era Até porque Emmanuel, eu tô de certeza, não representa a nova era Então cê calma, que eu tô dentro do ringue Perdi, fui para a curva, se fudeu, Trifit King Então cê calma, que agora tá vim poro Pelórios e Furiosos, Pelórios e Furiosos Trifit King, só que vocês sabem que na batida não tá dentro do ringue Ele fala na minha pente que ele é o Trifit King Só que na batida eu fumo do pongue Pra ser o Trifit King, além disso que é o King Kong Só que esse ataque é a rima Por isso eu vou chegando ao ter a autoestima Você é King Kong, ela já rima é minha Se fudeu, tomou tiro por causa de uma loirinha É o Lê MC, ele é um M8 Tem cara de chupido, também cara de chacota Tem velho, encantado, tu vai ficar na boca Tu parece até o índio na embalagem Dá pra só ter tudo de vira Você cara tá bonito Olha ele quer cantar contra o MCB Você cara, lock, você não é candashop Tu parece o índio que casa na casa Com a colher no Tik Tok Só porra que a sua fé Mena, fala pra mim que planeta que tu vem Cê sabe muito bem É o perigo MC Que tá batendo aqui no Cante da Shopee Cante da Shopee, vim a calma parça Cante eu mando o verso aqui, hoje você passa Ai meu mano, aqui hoje você peca Cante da Shopee, vim a calma parça E não é candeça, vim a calma parça E não é candeça, vim a calma parça Não é parceiro pra mim, hoje você é só capaço Cê calma que eu te passo Eu vou demorando, eu vou pegando como eu pego nesse espaço Eu sou um índio, olha as ideias Por isso eu mando esse verso pra bandeia Até porque hoje aqui eu faço o seu fim Então faz a dança da chuva pra ver se ganha de mim Minha vida é um filme de animação como o Cusco Eu sou uma lhama, mas não como no prato que custo Ou ela é um filme de terror Ver a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava A patea grita no susto Eles são no susto, mas a fera que assusta Só sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente Eu sou chucro, mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo Ter humildade é do berço que eu trago Isso não é um filme Mano, a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz, mas o início é triste É, o início é triste Sim, a minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Eu ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na maçuda eu assombro Por que a vida é louca Eu não preciso de palco Faço o descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Por que ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem instruzo É um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Você gosta de fogo Por esse motivo, mano, eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho O secador de estranhos Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty centíche e a bala no pente Essa porra é de perdas e ganhos É, perdas e ganhos Lucros e perdas, mano Nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta Esperando pra dar o bote O estranho tá cheio, mano Aliás, o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana Virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso, mano, eu tô na treta Mano, eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano, eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse montidão Não posso mexer o pastor alemão Pastor alemão Tá moscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora Só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra virou marca Eu sou a black sheep Rápido No ambiente eu sou uma mariposa Da vinte puder Como se fosse uma raposa Você é a raposa Você falou meu aliado Enfia no bicão Da para dentro do seu rabo Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tumba Oh, 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 oh Hoje eu mato o black Foder no passeio do Pará No passeio do Pará Oh, oh, oh Isso é trap, trap Você vai perder Não foi um homem Foi moleque Só que você não fez rap Não tá perante o pez Quem nasceu para o homem Vai nascer pra ser Moisés Viva de 3, 2, 1 Viva! Você tem certeza Você tem certeza Que é um, dois, dez Que você abre o mar Que você passou os pés Antes de você batalhar Eu já tava lá Eu que abri o seu caminho Pra você poder passar O que você fez Essa virou preguês Você falou de caminho Mas eu só sabia de vocês Já que eu sou marquês Eu vou do seu veredito Me espante nessa boda É como praga do Egito Oh, 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 oh Oh, 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 oh É a praga do Egito Eu rimo até sempre Mas hoje você se pode E você se afunda Pois eu sigo Jesus Para a roça e da sua tumba A palavra do milagre Veio pra chutar sua bunda Oh, 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 oh M5 no underground Repite uma rima que eu mandei No primeiro round Mas se eu sou um, vai ser Se eu me entende Olha a obra Joguei o meu cajado E ainda gritei Olha a cobra Então rapazadinha Foram 30 minutos reagindo Agradeço a você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rima sua logadeira Rapazadinha É isso Tamo junto É nóis Falou